Olá, meu nome é Silvia Regina da Costa Souza, sou enfermeira e vou iniciar a disciplina Ambiente e Segurança. A disciplina vai ser dividida em quatro unidades. A primeira unidade nós vamos abordar o espaço e o lazer na terceira idade. Nessa unidade nós vamos abordar os locais de acesso da pessoa idosa, seja ambiente público, seja ambiente privado, o clube. Então vamos trabalhar essa parte nessa unidade. A segunda unidade nós vamos trabalhar a mobilidade e a acessibilidade do idoso. Nesta unidade vamos ver como o idoso tem acesso tanto aos meios de transporte, certo? Como ele se locomove, as dificuldades que ele vai ter na mobilidade dele, ter acesso a meios de transporte ou até a sua locomoção a pé. Na terceira unidade vamos trabalhar a mobilidade do idoso. A transferência dele, por exemplo, do leito para a poltrona e ter os cuidados para não lesar um paciente que possa já estar acamado há algum tempo. Na quarta unidade vamos trabalhar os acidentes com idosos, evitar os acidentes, fazer a prevenção, os cuidados, tanto em casa como no ambiente público. Olá! Vamos iniciar a nossa aula de hoje, falando sobre os espaços e o lazer na terceira idade. Observamos aqui nessa colocação da Organização Mundial da Saúde que precisa, também, da independência da capacidade funcional para se completar, se ter saúde, no caso da pessoa idosa. Apesar das conquistas na área da saúde, as mudanças nos aspectos biológicos, emocionais, sociais, psicomotores são inevitáveis E muitas das características da velhice podem levar à incapacidade, principalmente no que diz respeito ao aspecto funcional, como perda da memória, visão, audição, alteração da marcha, ou seja, a forma como ele caminha, deambula, diminuição do equilíbrio e fraqueza muscular. Uma das estratégias propostas pelo Ministério da Saúde é a adoção, é identificar os agravos e os riscos na pessoa idosa. E o Ministério da Saúde, ele instituiu a caderneta de saúde da pessoa idosa. Nela, as pessoas podem, tanto os profissionais de saúde como o cuidador, a pessoa que está ali do lado, seja o parente ou uma pessoa contratada, ela pode ter acesso a essa caderneta e se informar, se instruir mais. Porque lá há muitas informações sobre os riscos, como prevenir os acidentes, por exemplo. Então, é um instrumento de grande valia para as pessoas que cuidam dos idosos. É um instrumento muito importante que vai ajudar a prevenir, a instruir, evitar e educar também as pessoas que estão do lado, acompanhando essa pessoa, o idoso. Idosos com limitações físicas, principalmente, demonstram uma diminuição do grau da satisfação da vida, uma vez que, além de interferir na autonomia e independência, traz consequências na sua integração social, acompanhada, muitas vezes, de isolamento social. Então, assim, a pessoa idosa, isolada, que não tem um convívio social com outras pessoas, ela tende a ser deprimida, né? Iniciar um processo de depressão. Então, não é porque ela já chegou na sua idade avançada que ela vai ter que se isolar, que ela não tenha mais o que desenvolver. Então, é importante que as pessoas estejam fazendo, de alguma forma, com que a pessoa idosa, seja os parentes ou o cuidador, interfiram nessa parte, ajudem, incentivem. Os profissionais de saúde também, principalmente na atenção básica, eles podem estar auxiliando, formando grupos de convivência, que, às vezes, é o único local onde eles terão acesso para se socializar. Por tal motivo, é preciso reestruturar as práticas, não só de saúde, mas também no que se refere às questões relacionadas à educação ou à adequação do espaço urbano de circulação, considerando fundamental para a manutenção da autonomia e independência dos idosos. não é só dizer, o idoso tem que ter acesso aos meios de transporte, tem que ter acesso ao lazer, tem que ter acesso a um ambiente onde ele possa fazer uma caminhada, uma atividade física. Falar é fácil, o problema é ter acesso. Não adianta nós instruirmos, indicarmos os idosos, olha, tem que fazer caminhada dia sim, dia não, ou diariamente, conforme a necessidade. Mas precisa se dar acesso para ele realizar essas atividades. Porque como é que um idoso poderá fazer uma caminhada matinal ou matutina se não tem calçadas com acesso fácil, rampas, ruas desniveladas, pois o idoso, ele já tem sua própria, com sua própria velhice, com a avançada idade, ele já desenvolve algumas deficiências, como dissemos anteriormente, na audição, a visão, às vezes problemas neurológicos que podem causar tonturas. E um local de caminhada que não seja nivelado, que esteja com buracos, calçamentos, isso não é adequado. Não é adequado para uma atividade física, no caso principalmente do idoso. Neste contexto, mesmo com as limitações observadas no processo de envelhecimento e com as diferentes necessidades, o idoso não se priva de procurar, de conhecer novos lugares e desenvolver diversas atividades. Então, o idoso, ele tem essa necessidade de busca, de se socializar. Então, assim, questiona-se se os grandes centros, em particular, se os espaços urbanos utilizados pelos idosos estão preparados e adequados para atender suas demandas. Você, aluno, se você der uma visão próxima à sua casa ou internamente na sua casa, observe se realmente tem um espaço adequado para uma pessoa idosa, livre de pontas, de mesa, de tapetes, de escadas, batentes. Então, esse lado, essa parte, nós vamos tratar mais intensamente na próxima unidade, mas já cabe aqui um comentário. Então, assim, precisa, sim, de ter acessibilidade para poder desenvolver suas atividades socioculturais. Considerando o cenário dos grandes centros urbanos, alguns dos obstáculos às demandas da população idosa dizem respeito, principalmente, às relacionadas ao aspecto físico, à falta de informação do espaço urbano, que facilite o seu deslocamento e às que promovem a interação social. Então, o espaço que não tem orientação, não tem uma boa visibilidade para que a pessoa, seja ela idosa ou não, mas que tenha um déficit da visão, audição. Então, um espaço que não tenha esse tipo de orientação já dificulta o espaço, o acesso ao lazer, ao desenvolvimento das suas atividades socioculturais. Então, é importante que as políticas públicas sejam voltadas para o desenvolvimento desse tipo de acesso, do melhoramento da visão do espaço para que o idoso tenha a sua autonomia para melhorar a sua saúde e também tenha a sua independência. Então, as necessidades espaciais dos idosos são classificadas de três formas. A primeira é a física, relacionada à saúde física, segurança e conforto no espaço urbano, apresentando-se livre de obstáculos, de fácil manutenção, a fim de evitar acidentes. Então, nessa parte, a necessidade do idoso é voltada para as necessidades físicas da pessoa idosa. Então, se ele tem algum déficit motor, dificuldade para caminhar, de enxergar, tem que se sanar essa necessidade melhorando os espaços urbanos, como, por exemplo, colocando cores vibrantes no chão, portas de banheiro, figuras indicativas com tamanhos maiores para que ele tenha melhor visibilidade e acesso. Também, até o piso deveria ser, de uma forma que facilitasse a deambulação, no caso da pessoa com deficiência visual, ela poderia seguir em alguns pisos podotáteis. Continuando com a segunda necessidade espacial do idoso, a necessidade informativa, relacionada ao modo como a informação sobre o meio no qual estão inseridas e processadas essas informações. A percepção e a cognição são identificadas como aspectos importantes para o processamento da informação. Então, podemos observar, compreender que o idoso, ele tenha uma certa dificuldade de assimilação de algumas informações, devido à sua dificuldade em captar a mensagem, memória, problema de memorização, perda de memória com facilidade. Então, isso tudo dificulta com que o idoso capte e conserve, e armazena essa informação. Então, devemos também pensar nesse processo na hora de planejar os ambientes, os espaços públicos, para facilitar a autonomia e a independência do idoso. A segunda necessidade seria a social. Refere-se à promoção do controle da privacidade ou interação social, dizendo respeito ao significado atribuído pelo idoso ao espaço público pelo qual ele circula. Então, não é só dizer que aquela determinada atividade vai ser boa e que o idoso tem que realizá-la. Tem que ver o que é necessário a ele. Tem que observar a questão cultural. Às vezes, ele não tem a necessidade, não quer, não acha importante participar de determinada atividade, evento. Então, precisa também se conhecer a intimidade, a cultura, o meio em que ele vive, para saber se realmente é necessário a gente estar indicando uma atividade ou outra para ele. Então, é importante saber, orientar, estimular, mas também conhecer as necessidades, o que realmente ele quer e o que ele deseja. No atendimento das necessidades específicas do idoso, os sistemas de suporte social são essenciais, sendo classificados em formais e informais. Nos recursos sociais formais, temos os serviços sociais comunitários, serviços sociais institucionais, que no caso aí, são incluídos os lares de idosos. Temos também os serviços sociais intermediários, que são exemplos de centro-dia, estadia. E também temos os recursos informais, que no caso se encaixa à família. Então, para sanar as necessidades dos idosos com relação aos espaços e o meio em que ele vive, os recursos informais com relação à família, temos o cuidador, que não necessariamente seja da família. A gente fala da família, mas aqui se encaixa também, às vezes, um vizinho, uma pessoa amiga da comunidade, que se disponibiliza em estar ajudando essa pessoa idosa. Então, é importante classificá-las para nível instrucional aqui no nosso curso. Assim, verifica-se também que muitos problemas de saúde podem ser causados não somente pelo processo do envelhecimento normal, mas também pela qualidade das relações. É necessário, nesse momento, que a organização espacial das cidades assuma um papel importante para a coesão ao nível social, uma vez que toda a organização do espaço deve ser direcionada para possibilitar a acessibilidade dos diferentes grupos sociais, sua integração neste espaço e entre si. Então, o aspecto social presente no espaço urbano de circulação e nos núcleos da terceira idade passou a ser considerada funcional. Ou seja, quando se tem um espaço desse de socialização entre os idosos, como o ICCI, que é o Centro de Convivência do Idoso, acaba que é uma necessidade, é, às vezes, um único meio em que eles têm para se socializar, né? Para eles terem um lazer entre eles. Então, é importante que sejam criados esses centros de convivência, esses grupos de idosos, seja na atenção base, seja na comunidade de bairros, associação de bairros, porque é muito escasso, é, que há, é, políticas públicas existem, mas nem sempre são, é, efetivadas, né? Então, nesse caso, é importante que seja estimulado, né? Que crie esse centro de convivência, certo? Então, aqui, a maioria dos autores associa o conceito de lazer ao tempo livre. Então, essa definição é adicionada ao sentido de liberdade de escolha, baseada na origem da palavra lazer, que vem do latim lissere, né? Que significa ser permitido, ou seja, ser lícito, escolher a maneira de aproveitar o tempo. Mas outros autores conceituam a lazer como um conjunto de ocupações as quais o indivíduo pode integrar-se, de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, ou ainda para desenvolver sua informação ou formação, desinteressada. Sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembarassar-se de obrigações profissionais, sociais, familiares e sociais. Considerando o lazer na terceira idade, logo se vem em mente a questão do tempo livre e a aposentadoria, né? Que com o fim do trabalho permite o idoso, né? A ter esse lazer, né? Essa liberdade de fazer o que ele bem desejar. Então, entretanto, muitos preconceitos permeam a aposentadoria, né? Pois a sociedade é estimulada a pensar que só quem trabalha é que é admirável, que é louvável, né? E quem não trabalha é estigmatizado como vagabundo, inútil, o que a nossa sociedade, né? Infelizmente, preconiza. Mas graças ao engajamento e à união dos esforços de vários idosos, né? Na luta, né? Para seus direitos. Então, algumas possibilidades foram abertas para as pessoas idosas. Temos, por exemplo, além dos centros de convivência, né? A universidade aberta, né? Cursos de formação, graduação na terceira idade, excursões, outros tipos de lazer que priorizam essas áreas de interesse intelectual, essas viagens. Então, é importante que seja estimulado, né? O idoso nessas atividades. Então, encerro a nossa aula de hoje, né? E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.